E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ouzo a todos! Forte abraço! Faz tempo que eu não apareço aqui pra fazer um vídeo de mensagem, pra gente trocar uma ideia, né? Na verdade não é um vídeo de mensagem, pra gente conversar um pouco. É isso aí, bora pro vídeo! Selva! Pessoal, eu tirei um assunto, cara, muito importante pra gente conversar hoje. Dentro dos vídeos que a gente faz aí, dos assuntos que a gente trabalha e conversa dentro da academia, é legal relembrar uma coisa. O pessoal do Jiu-Jitsu mais atual, que é habituado a treinar o Jiu-Jitsu esportivo, somente o Jiu-Jitsu esportivo, somente o Jiu-Jitsu esportivo, quando não bem instruído, ele se perde um pouco. Como assim se perde um pouco? Cara, a gente tem no Jiu-Jitsu esportes, né? Então vamos lá, dentro do meu livro de regras, eu não tenho a filosofia do Jiu-Jitsu, eu não tenho a tradição do Jiu-Jitsu. Então tem coisas dentro da nossa academia, dentro do nosso Dojo, que são tradicionais, né? São ensinamentos passados aí, do professor, do meu professor, do mestre, ensinamentos passados. Um dos maiores exemplos seria lavar ou não a faixa, por exemplo, tá? Então lá dentro do livro de regra, é lógico, não está escrito. Você vai lavar a faixa, você não vai lavar a faixa, não é verdade? Então, entenda, a você que começou a treinar o Jiu-Jitsu agora, ou que já treina há alguns anos, o nosso esporte é muito mais que um livro de regras. A nossa arte marcial é milenar, né? Então a gente tem toda uma tradição que foi nos transmitida, que está sendo nos transmitida a pouco a pouco, né? Muito mais que um livro de regras. Entenda o esporte de Jiu-Jitsu, arte marcial de Jiu-Jitsu. Eu gosto muito de falar sobre esse ponto, muito de conversar, Passou um tiozinho duas vezes ali, né? Estava assustado comigo. Vamos lá, vamos voltar. Eu gosto muito de conversar sobre esse ponto. Por quê? É muito importante o que vai levar a nossa arte marcial para frente, o que não vai deixar o espírito da nossa arte marcial morrer. São as tradições, são que são passadas pelos nossos mestres, pelos professores, pelos mais antigos, né? Onde nasceu o Jiu-Jitsu, onde originou o Jiu-Jitsu, qual a história do Jiu-Jitsu. Então, cara, na minha opinião, é isso que mantém vivo e tão forte essa arte marcial até hoje, milenar. O esporte é uma vertente, tá? Então, não é que me incomoda. Às vezes o cara, ah, eu treino o Jiu-Jitsu, ele põe a cartilinha de regra embaixo do braço aqui, e, meu, é aquilo ali que vale para ele. Entende? Não que eu me incomode com a modernidade nunca. O Jiu-Jitsu tem que evoluir, a mente tem que ser aberta em todas as situações da sua vida, no seu emprego, na sua casa, no seu estudo, né? Hoje está tudo moderno, está tudo avançado. A mente tem que estar sempre aberta. Mas só que as tradições não podem ser deixadas de lado. Dentro da nossa arte marcial, dentro da sua família, a tradição da sua família não pode ser deixada de lado. Entendeu? Isso que é legal, o que você segue, qual o seu propósito, o que rege a sua vida, quais são as suas prioridades. Isso você não pode deixar de lado, por mais moderno que as coisas estejam hoje. E dentro do tatame é a mesma coisa. Ensinamos o Jiu-Jitsu esporte, ensinamos o Jiu-Jitsu moderno, né? Estudamos o Jiu-Jitsu como uma luta, só que a filosofia tem que estar dentro. Esse é o princípio do Jiu-Jitsu, na minha opinião, tá, professor ou aluno que esteja assistindo esse vídeo. Então, eu não posso deixar isso de lado. Não posso. É minha obrigação como professor no meu jeito de pensar. E para os que têm mais interesse de se aprofundar. E aí, vamos estudar juntos sobre determinado assunto? Ouça, né? Essa é a nossa missão, né? É a minha missão. O esporte a gente vai para cima, vai para a guerra, vai para o campeonato. Briga, luta, sai na mão, né? E toca o barco. Selva? Então, achei legal. Achei legal, não. Eu sempre volto nesse assunto. Eu sempre bato nessa treca, né? Aqui dentro da academia a gente conversa muito sobre isso. O respeito que nós temos com um colega de treino. O respeito que o aluno tem com o professor. O professor tem com o aluno, né? A recepção dentro do grupo. Um grupo aberto, de mente aberta. Sempre se preocupar de onde você veio. Você vindo com humildade. Você vai receber humildade. Se vier com porrada, vai receber porrada. Não tem como. Tá bom? Essa é a escola do jiu-jitsu. Selva? Somos marca registrada agora. 3H Sports. Ô, feliz pela conquista em 2022. Iniciamos 2023 como marca registrada. E toca o barco. A gente se vê por aí. Um forte abraço na Real Brasil e na Justiça com o professor Maises Gatos. Se você se identificou comigo, se inscreva no canal, deixa um like, curte as playlists. Isso é muito importante para nós e é um prazer tê-lo conosco. Forte abraço! Selva! Tradição! Tchau! 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 Tchau!